Música Pessoal, eu quero informar para a população que nós estão sofrendo, porque o desastre foi grande em todo o município, tanto na sede do município como na zona rural. Mas nós tomamos uma providência rápido. Hoje, por exemplo, já demos alimentação a Marmitex, foi todo atingido, para que ele possa se alimentar até a gente chegar com a cesta básica. E imediatamente fui para a Vitória, procurar nosso deputado, entendimento com o governador, para que a gente possa voltar e dar assistência a todas as pessoas que foram prejudicadas. Isso aí, vocês podem confiar. A Prefeitura vai fazer tudo para todos, sem dúvida nenhuma. Estão trabalhando incansavelmente para ter atendimento e dignidade para a nossa população. Obrigado. Prefeitura Municipal de São José do Calçado. Juntos, construindo nossa cidade. Juntos, construindo nossa cidade. Juntos, construindo nossa cidade.